Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é com os esmaltes da coleção Nossos Nudes da Eliana para a Nath, que mudou de nome, né? Que antes era a Passenate, mas tem umas cores bem legais, são só cinco cores, né? Cinco tons, que de nudes é só uma cor só, então são cinco tons que se aproximam das nossas peles, assim. Começar falando dos mais clarinhos para os mais escuros, o primeiro é o Frappé, todos eles têm nomes de comida, de doces, delícia! Esse aqui, ele é bem areia, bem clarinho mesmo, então para branquinha ficar apagadinho. Eu gostei nas minhas unhas, achei bem delicado, quem gosta de esmaltes clarinhos, só que é mais morena, vai gostar bastante, ele cobriu em duas camadas, mas eu achei que como minha esmaltação é fina, ele ficou um pouquinho manchado, talvez com uma camada mais generosa ou uma terceira camada, ia cobrir bem melhor. O bom bocado, ele é um pouquinho mais escuro, eu achei que ele acompanhou um pouco mais o tom da minha pele. Ele cobriu, assim, em duas camadas, olha que vida, gente, que sonho! Eu gostei bastante do tom dele, com certeza eu vou usar mais desses. O caramelo já é mais escuro para as morenas, mas ele é o nude perfeito da Kata. Quem é nova por aqui já se inscreve para conhecer a Kata também e assistir os vídeos quando tem nós duas, ou só ela, ou meus vídeos. Enfim, a gente fala bastante sobre esmaltes, cuidados com as unhas e um pouquinho também de beleza, moda e muitas coisas que a gente vai achando interessante e que fazem parte do nosso dia a dia que você pode gostar também. Então se inscreve no canal e seja bem-vinda! Ele é muito parecido com o pão de ló da Vult, que a Kata fala que é o nude ideal dela, então se vocês querem comparação do caramelo da Nath com o pão de ló da Vult, deixa aqui nos comentários que a gente faz para vocês, porque eu acho que deve ser bem parecido e a Nath, ela tem um preço bem mais em conta e também cobriu em duas camadas, que é vida, né? É aquele famoso esmalte bom, bonito e barato. O doce de leite, gente, ai, eu amo, amo doce de leite. Chocolate e depois doce de leite, sabe? Eu sempre fico com vontade, depois que eu começo a ler esses nomes assim, eu sempre fico com vontade de um doce. E esse aqui, ele é bem um café com... um café não, um chocolate com leite, sabe? Eu acho que é mais chocolate com leite do que doce de leite, a cor dele. Ele também cobriu em duas camadas, eu achei que é o tom, assim, bem bonito, bem clássico. Agora no outono e inverno pra usar, galera, fica muito chique mesmo, assim, fica bem bacana. E ele também cobre em duas camadas. Eu falei que os invernos são bons, bonitos e baratos, porque eles custam em torno de dois reais e pouco, no máximo três reais, pelo menos aqui em São Paulo. E dependendo de onde você procura, ainda acha eles por um e pouco, assim, em noventa, mais ou menos. Então eles são bem em contas e a qualidade é ótima. Aproveitando, deixa aqui nos comentários qual o tom favorito que vocês gostam mais do nude, pelo menos da Nath. E também dá um curtir se você está gostando do vídeo. Esse aqui é o doce café. Ele é o mais escuro da coleção. É o que eu fiquei nas unhas, então em mim ele ficou mais mal usado. Quem tem a mão, assim, bem boa pra camada, assim, fazer uma camada bem generosa, ele vai cobrir em uma camada, tá? A minha cobreu em duas, mas foi assim por... bacana. Enfim, ele cobre em uma camada, se você tem uma camada mais generosa, se sua mão é bem boa pra fazer a esmaltação. Na minha, cobriu em duas, mas foi assim por pouquíssimo, viu, gente? Por pouco mesmo que não cobriu em uma, mas é uma cor bem bonita. Ela é bem café mesmo, bem escurão, então fica bem chique. Dependendo da iluminação, ele vai ficar preto. E eu acho que ficou muito gracinha nas unhas curtas. Então é isso. Um beijo e até a próxima!